Bem-vindos ao vídeo que eu trago transformações BBB, bom, bonito e barato. E o melhor, a maioria delas, você mesma consegue fazer com muita economia. Vamos conferir? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu separei aquelas transformações mais incríveis e mais virais do TikTok e do Instagram onde fui achando, vim trazendo aqui pra vocês e são transformações que vocês sabem. Eu escolho a dedos pra vocês, vou falando todos os pontos positivos. Claro, também vou dando meus palpites ali, meus pitacos, onde eu acho que pode melhorar, onde eu acho que pode substituir o material, enfim, vou dando meus feedbacks por aqui. Eu vou começar com uma das soluções mais incríveis desse vídeo, um painel pra sala, pra TV, maravilhoso, gente, que eu já vou logo dizendo pra vocês, amigas. Vou dar 10 de 10, não tem como dar outra nota. Porque assim, ficou uma transformação baratíssima, muito linda e muito assim, cara de que foi um profissional que passou por ali, sabe, na execução das coisas? Ele usou aí canaletas de PVC, aquela que passa a fiação que, gente, é super baratinha e criou essa ideia de painel maravilhosa, que parece assim, um painel planejado, uma coisa, sabe, bem pensada. Foi marcando a parede na horizontal, em vez dele colocar mais canaletas, que poderia ser tudo bem, se você tem dificuldade ali de achar a ripa, sabe? De achar aquela prateleira, de solicitar pro marceneiro uma prateleira ali sob medida, porque precisa ficar sob medida bonitinha ali na parede. Ou se você tem dificuldade de cortar uma chapa de pênis que você compra na internet, que é super fácil também, tem como fazer isso, cortar arredondado. Então, você pode completar as linhas horizontais também com canaletas, como eu já mostrei em outro vídeo por aqui, que é uma ideia muito parecida com essa. Mas, gente, essa ficou incrível. E aí, gente, ele emaçou, depois pintou com uma cor maravilhosa, que eu vou descobrir o nome dessa cor e deixar aqui pra vocês, se eu conseguir. E qual foi a grande sacada pra ficar com essa cara de móvel chique? Usar essa técnica de pintar tudo com a cor, só minimaliza todas as informações desse móvel e deixa o móvel pura elegância. Ele veio decorando com esses vasos de argila, vasos de louça, coisa mais linda. E eu trago muito pra vocês aqui, que tá super na moda. Não é difícil de encontrar. E assim, vocês percebem que a prateleira não é muito profunda, não precisa. Colocou um vasinho ali, outro acolá, gente, já é suficiente pra decorar, como eu sempre falo, por aqui. E ele não parou por aí. Porque essa base aí, vocês estão vendo, maravilhosa, feita com azulejo, eles também produziram e mostram isso no outro vídeo, que assim, eu fiquei encantada. Eu sou apaixonada por ideias assim. Eu já compartilhei outra vez um buffet que foi todo revestido com cerâmica, com azulejo e ficou a coisa mais linda. E aí, ele fez um caixote de madeira. Aí, gente, vocês podem comprar na internet esse caixote. Vocês podem mandar uma marcenaria produzir. Enfim, fez um caixote de madeira. Deixou o negativo ali pra pôr o LED. Revestiu todo esse móvel, gente, com esse azulejo, que eu tenho absoluta certeza, ou quase certeza, que é a linha Guache da Porto Belo. É um revestimento maravilhoso, todo marteladinho assim, cheio de irregularidade. A coisa mais linda. E esse tom de branco tá incrível também, mas tem outras cores maravilhosas. Enfim, gente, ficou uma solução muito bacana. Ele não precisava, provavelmente, do móvel que tivesse portinhas pra guardar coisas. Tem que estar ponderando isso também, porque se você precisa de um rack, por exemplo, que tenha portinhas pra guardar uma coisa e outra, então aposte em uma outra solução ali, toda branquinha. E vai ficar super legal também. Vai muito da sua necessidade. É preciso prestar atenção, não dá pra sair replicando tudo sem considerar o que realmente você precisa, tá? E no caso de quem precisa guardar mais coisas, tem um apartamento pequeno, ele acaba não te dando possibilidade pra isso, já que é um caixote todo fechado e que você não tem acesso ali à parte interna. Combinado? Detalhe também pra considerar. Esse tipo de revestimento, eu não sei se consegue cortar 45, que você consegue juntar ali, sabe, a peça certinha e praticamente a emenda ficar invisível. Eu não sei se consegue fazer isso nesse tipo de revestimento, nesse azulejo, porque a bordinha dele é mais arredondada. Mas se desse pra fazer, uma sugestão era pedir pra um pedreiro cortar os azulejos que vão ficar ali na borda 45, pra você conseguir unir ele perfeitamente ali, certo? Mas claro que isso é muito mais trabalhoso. Então, provavelmente eles só pintaram a frente, né, a lateral desse azulejo que fica ali muito aparente nas bordas, que é muito importante você pintar com a cor do azulejo ou de repente colocar um filetezinho pra dar um acabamento. Pode ser na mesma cor que eu acho que fica minimalista, por exemplo, um filetezinho de acabamento branco, se não quer fazer aquela pintura. Porque a pintura aí funcionou, foi suficiente. Assim, uma parede perfeita, um móvel de baixo, um rack perfeito. E assim, super aprovado e faria com certeza. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram. E se você tá curtindo muito esse vídeo e assim, muito ansiosa pra ver as outras transformações, que assim, gente, de verdade, estão maravilhosas, já para aí dois minutinhos, dois minutinhos não, um segundo e curte esse vídeo. Curte muito, porque assim, vai valer a pena, de verdade. Compartilha com aquela pessoa que tá precisando muito conferir ideias pro apartamento inteiro. Porque assim, no vídeo de hoje, assim, só não teve soluções pra varandas, mas assim, banheiro, lavanderia, sala de TV, sala de jantar, enfim. Tem um vídeo completão pra ideias pra todos os ambientes. Esse DIY aqui é pra uma sala de jantar, assim, maravilhosa, gente. Eu já amo as transformações desse menino, porque assim, fica assim, surreal de maravilhosa e fica coisa de outro mundo que dá realmente pra fazer. Tem umas coisas que assim, que é super difícil mesmo, mas nessa salinha eu achei impressionante e ficou maravilhosa. E aquela técnica do Boden Baden, pra cabeceiras, pra assim, meia-paredes, mas aqui ele fez diferente. Ele fez praticamente uma parede completa. Bom, ele cortou aí o MDF, mas eu sugiro que você aposte naqueles MDFs que você compra pela internet mais fininho, tá? Vai ser muito mais fácil manipular. Se você não tem ali todos os equipamentos de corte, cola ali com cola de contato na parede, você tem que marcar essa parede pra que o desenho fique igualzinho, tanto na horizontal quanto na vertical, esses espaçamentos. Aí ele fez até o alinhamento da porta, senti que não emaçou, que ficou ali uma diferençazinha entre a parede e a ripa, uma frestazinha, enfim. Mas é interessante emaçar, dar uma lixada, fazer uma boa pintura. Em cima ele usou um verde lindíssimo. E embaixo, gente, claro, tem que esperar a tinta secar bastante. Quando ela ficar 100% seca ali, você vai fitando toda ela pra então conseguir pintar a parte de baixo. O tom de branco da mesa também ficou super bonito. Vocês viram que ele fez a mesa aí. A gente não tem lá tanta habilidade. Pelo menos eu não tenho a habilidade de fazer uma mesa assim do zero. Acho mais dificultoso pra muita gente. Essas cadeiras que ele usou também é muito fácil de encontrar na internet. É uma excelente opção pra quem quer pagar barato e ter um bom resultado, um resultado moderno. O banquinho que ele fez pra dar uma ideia de canto alemão também não iria conseguir fazer. Então, eu sugeriria pra vocês um banquinho ou um tom de branco que puxa ali pro tom das cadeiras ou um tom amadeirado que puxasse pro tom da mesa. Combinado? Mas aí, se você não quer canto alemão, não precisa ter esse espaço aí bem compactado, você pode utilizar cadeiras nos quatro cantos e tá tudo bem, tá tudo certo. Uma coisa assim, muito, muito econômica. Claro, tem um móvel e outro que vai entrando ali, mas tá um resultado econômico e muito elegante, moderno, quer dizer, elegante, despojado. Aqui, uma transformação parede do quarto com materiais econômicos, mega econômicos, que não faz bagunça, que não faz sujeira e que tem uma versatilidade incrível quando diz assim, vou trocar tudo. Que é usando papel de parede e a cabeceira estofada. Inclusive, a minha estofada. Gente, não me pergunte por que eu comprei preto. Pra não sujar tanto, a ideia é justamente tirar aquele tecido. Não, quando eu enjoar, quando eu não quiser mais, eu vou lá e troco o tecido, que é isso que eu vou fazer. Enfim, tô pensando aqui em comprar um tecido bouclé, colocar ali e transformar essa cabeceira. Essa solução aqui que ela inventou, você repare que ela usou um papel de parede, que tem até uma estampa fiel. Eu morro de medo de indicar papel de parede aqui pra vocês, porque as estampas não são tão fiéis assim. Tem essa, realmente, de você ver o papel de parede. Quando você vê na internet, é uma coisa. Quando você chega em casa, é outra. Tem que tomar cuidado. Fica aquela estampa mais artificial. Talvez não fique tão legal. Enfim, ela usou papel de parede até o limite ali da cama. E é uma ótima dica pra você economizar. Não desce até lá embaixo, não. Use até o limite ali, 10 centímetros abaixo do que seria a cabeceira, tá? Pra você economizar material. Daí ela usou uma cabeceira estofada no tom clarinho. E eu vou sugerir pra vocês, quando comprarem essas cabeceiras modulares, comprem elas em linho. Linho vocês não vão enjoar com muita facilidade. Linho vocês vão ter a elegância do linho ali pra sempre. Sabe? Vai ficar muito mais alinhado. E tem várias opções que tem o preço mais confortável, que é em linho de todas as cores que você imaginar. Ela colocou esses pendentes. Eu gosto desses pendentes. Mas utilizaria essa opção aqui. Inclusive, utilizei em um projeto que ainda não finalizamos. E ficou muito bonito. Com menos informação da parte em metal, sabe? Ele mais discretinho ali. Fica ainda mais elegante. Não quer dizer que esse não esteja elegante. E aí ela utilizou uma duplinha de quadro. O design do quadro tá perfeito. Que é essa opção flutuante. Uma opção que sim, tá se usando muito. Que é esse quadro que tem quase nada de bordinha. Sabe? Que valoriza muito mais a imagem do quadro do que justamente a moldura desse quadro. O que eu não usaria era essa estampa muito marcada. E aí eu volto a dizer pra vocês. Essa história de comprar coisa pela internet. Aposte naquelas coisas que tem menos informação possível. Menos estampado. Menos, sabe? Marcado. Menos isso, menos aquilo. Por quê? Porque fica com cara de mais elegante. A gente tá querendo economizar. Comprando coisas mais em conta. Mas assim. Como ela utilizou um papel de parede super marcadão. Que assim. Não tá feio. É. Mas usando, por exemplo. Uma opção de quadro ultra minimalista. Isso ia ficar mais elegante ainda. Eu tava na Riachuelha esses dias. E vi essa opção de quadro. Lindíssimo. Com uma altura flutuante. Sim, gente. Que coisa mais linda. Colocando uma duplinha ali. Ia ficar muito delicado. As mesinhas de cabeceira sugeririam uma opção um pouquinho mais moderna. Que é essa que eu já mostro pra vocês. Mas essa opção de branco. Se eu fosse utilizar. Utilizaria essa com detalhes mais delicados. Mais leves. Pra decorar as mesinhas laterais. Um vaso mais... Sabe? Com aquela textura natural. Mais discreto. De repente. Folha de eucalipto desidratado. Fica super legal. E de repente. Uma velinha. Ia ficar uma decoração mais leve. E mais elegante. E mais uma opção pra quarto. Só que pra parede da TV. Pois muito bem. Aqui está. E qual foi a grande sacada desse... Dessa transformação aqui. É que ela usou todos os móveis que ela comprou pela internet. De uma cor só. O que traz um alinhamento muito grande. Imagina se coloca ali. Um tom de madeira na prateleira. Um tom de madeira na penteadeira. Enfim. Uma coisa que faria diferente. Era pintar essa parede. Toda no tom de branco. Ia trazer muito mais alinhamento. Dar a intenção que aquele paileu ripado seguiria. Sabe? Com o mesmo material. Ninguém ia notar a diferença do material. Certo? Ia valorizar ainda mais. Porque você chegou ali. Mudou a cor. Ficou, sabe? Limitando esse comprimento de parede. Se fosse todo de uma cor. Só ia ficar muito mais grandioso. Muito mais alongado esse móvel. Uma coisa que eu não gostei. Foi a escolha do puff. Achei ele grosseiro demais. Sabe? E aí eu utilizaria esse tipo de puff. Poderia ser de uma cor diferente. Aí já pode brincar um pouco a cor. Trazer um tom de cinza. Um tomzinho de azul. Enfim. Qualquer outra cor. Sabe? Alaranjado. Só para quebrar todo esse branco. Né? Do painel. Traria cores. E traria também esse mesmo banco. Com o mesmo detalhe de metal. Do tom do espelho. Ia ficar super interessante. Esse móvel. Eu traria ele um pouquinho menos espesso. Mais estreitinho. Pronto. Estaria uma parede do quarto muito boa. Considerando esses espetáculos. Nesses detalhes. E saindo da área íntima. Da área social da casa. Indo para a parte de serviço. Trouxe ideias maravilhosas de lavanderia. E como decorar essa lavanderia. Como organizar. Para ter ali muito mais funcionalidade. Já tem vídeo de lavanderia por aqui. Eu vou deixar na descrição. Tá? Mas enfim gente. Essa é uma ideia de uma lavanderia super pequenininha. E a máquina com abertura superior. Sim. Eu sempre recomendo por aqui. Que vocês usem com abertura frontal. Porque vocês conseguem colocar uma bancada ali. Mais alongada. Passando por cima dessa máquina. E trazendo muito mais espaço de aproveitamento. Gente. Isso é um fato. Mas não está com condição nenhuma. Compra a sua máquina com abertura superior ali. Não tem jeito. Você vai perder aquele espaço de bancada? Vai. Mas enfim. Nessa solução aqui. É da queridíssima Doma. Claro que ela contratou a marcenaria para fazer. Mas pode ser comprada na internet. Essas prateleiras mais alongadas. O espaço não é nem tão comprido assim. Para ocupar de prateleira. E um armáriozinho. Na bancada. Embaixo. Desse tanque. O tanque. Se você não conseguir trocar por conta de grana também. Tem aqueles tipos de móveis. Que você consegue encaixar embaixo desse tanque. E colocar produtos de limpeza. E outras coisas mais. A solução de prateleira. É muito interessante. Para quem não está podendo gastar. Porque a marcenaria planejada. É super interessante. E eu fiz um vídeo projetando ambiente. Falando da marcenaria planejada. Como ela ficaria sem marcenaria planejada. E como ela ficou depois. Com a marcenaria planejada. O varal que também a gente consegue encontrar na internet fácil fácil. É super compacto. Que ele fica no teto. Ela criou essa camadinha aí de forro. Escondendo meio que esse varal sabe. E embutindo meio que esse varal ficou demais. Mas a gente não precisa fazer isso. E ter um resultado muito bonito também. Eu acho muito interessante ter pelo menos um trechinho ali com a prateleira. Ou duas curtinhas. Porque tem aqueles produtos que você usa toda hora na lavanderia. E que eles expostos ali em uma caixinha organizadora. Fica muito melhor. Muito mais prático para o dia a dia. Aqueles produtos que você usa com muita frequência. E que você quer deixar exposto. Pode colocar naquele dispenser ambar. Que eu acho super interessante. Tem vidro que pesa um pouquinho mais na hora de pegar. E tem em plástico mesmo. Numa cor bonita que está super se usando. Para trazer mesmo essa ideia de organização e de setorização das coisas. Outra coisinha que é muito interessante. Quando se está decorando essas prateleiras. Ou até mesmo organizando. Porque não importa só decorar. Eu sempre falo por aqui que a organização super faz parte da decoração. Então mesmo que seu armário seja um armário aéreo fechado. É interessante que você pense ali em setorizar nas caixinhas organizadoras. Pode ser nessas caixinhas que você tem aramadas. Para colocar toalhas fica super interessante. Paninhos de limpeza fica super interessante. Pode ser também aquelas caixinhas já um pouquinho mais fechadas. Porque eu vou deixar na descrição aqui. Várias opções desses itens. Que assim eu acho um charme. Acho que modifica mesmo. Deixa aquela carinha de lavanderia cuidada. De casa cuidada, casa com afeto. Eu compartilhei outro dia o vídeo dessa lavanderia muito tempo atrás. E gente repare que ela tem uma bancada que ela aproveita toda essa parte aí. Tanto da máquina de lavar como da parte do tanque. Então tem uma bancada maior. Da máquina de lavar um pouquinho maior. Porque é provavelmente mais alta. Porque provavelmente a máquina de lavada é também mais alta. Só tem prateleiras ali. Não, tem o armário aéreo também. Não é muito grande. Muita gente comentou que essa lavanderia é grande. Mas tem um cestinho aramado. Tem um cestinho de palha. Olha como fica bacana. São itens que não são muito caros. E são itens que dão aquele molho mesmo. Na decoração. E realmente salva uma lavanderia que só tem prateleiras ali. Bota uma plantinha ali pendente. Vai ficar super interessante. E antes de fecharmos esse vídeo com chave de ouro. Com uma solução para quem tem banheiros aí. Com revestimentos muito caidinhos. E eu já falo já. Já quero oferecer para vocês. Se tem aí uma necessidade de transformar qualquer ambiente por aí. É só entrar em contato comigo. Solicitar um orçamento para projeto ou consultoria. Você me dizendo o que precisa. Eu te passando orçamento. Você fechando. A gente transforma esse sonho em realidade. Vamos então conferir a última dica que eu separei para vocês. Um DIY super simples que todo mundo consegue fazer. Não tem como. Que é modificar ali o azulejo do banheiro, gente. Aquele azulejo caidinho. Aquele azulejo sem graça. Sim, o banheiro com o tempo pede aquela renovação. E o azulejo do banheiro, por exemplo, é um detalhe que você não pode estar mexendo toda hora não. Porque é obra, é isso, é aquilo. Tem opções como adesivos que eu já expliquei para vocês. Comento isso nos 12 Decorações Baratas. Vocês podem assistir que é um vídeo super interessante. Mas quero falar para vocês a opção de pintar o azulejo. Que dá muito certo. Hoje em dia todas as marcas têm sua opção. Alho de pintura, epóxa, base d'água. Que você consegue pintar o azulejo e trazer uma nova cara para o seu ambiente. Como está nesse resultado de banheiro aqui, gente. Dá para imaginar que esse azulejo, que assim, é muito clássico, muito retrô. Se fizesse uma restauração, poderia aproveitar um trechinho de parede, uma coisa assim. Mas como não é o caso, eles pintaram esse... É um banheiro mais clássico também. Repare na cuba. Repare nos detalhes do vaso sanitário. É um banheiro, assim, que você consegue valorizar esses detalhes, assim, trazendo para o moderno. Foi isso que foi feito, no meu entendimento. Pintou uma parte com verde lindíssimo. Outra parte com rosê lindíssimo. E aí todas as marcas têm a opção de pintura epóxi. Que dá para pintar azulejo tranquilamente. E aí está uma transformação de banheiro praticamente com a pintura, né? Utilizando apenas a pintura. Enfim, me conta se você faria. Está aí um banheiro, assim, moderno. E ao mesmo tempo, com um toquezinho de clássico muito lindo. Também foi usado pintura epóxi nessa transformação aqui. Ele também tem um revestimento muito antigo. E transformou tudo com pintura. E o resultado foi realmente muito moderno, muito elegante. E aí eu vou deixar para vocês passando opções de cores para banheiros super bonitas. Claro que você tem que apostar naquela base epóxi. Para que fique bem resistente, né? Que a pintura epóxi é. E é isso, gente. Eu me despeço de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de deixar sua opinião por aqui. Porque ela é muito importante. Me contem aí de todas as ambientes que eu andei trazendo essas ideias. Qual que você está precisando reformar assim às pressas?